Vou mostrar para você agora duas salas VIPs que estão disponíveis no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Chegando no aeroporto, primeiro despachei minhas malas. Logo em seguida, me dirigi à sala VIP do BRB. Ela fica antes do raio-x e antes do embarque. Geralmente, essas são as opções de alimentos oferecidos nessa sala. O chocolate quente dessa sala em particular, eu já havia gostado bastante. Então, dessa vez, tomei novamente. A segunda sala VIP do aeroporto de Congonhas que vou mostrar para vocês é a Advantage VIP Lounge. Ela fica antes do raio-x, mas após o embarque. Após você passar pelo embarque, você vai em direção à sala, não vai em direção ao raio-x. Então, logo você terá acesso a ela. Essas são as opções que ficam disponíveis nessa Advantage. Mas, além dessas opções, também tem a la carte, que você pode pedir e logo a moça entrega quentinho. O tempo estava muito fechado. Devido a isso, nosso portão de embarque foi alterado. O aeroporto foi fechado. Ficamos esperando muito tempo. Entramos no avião, ficamos mais três horas esperando a decolagem. Após isso, mais três horas em direção ao nosso destino. Por hoje é só. Para mais detalhes, confira no YouTube. Essas foram duas salas VIP disponíveis no aeroporto de Congonhas. Se você gostou, vá lá visitá-las também. Beijos e até a próxima. E tenha uma boa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.